Pesquisa mostra que quase 30% da população de Ribeirão ficou inadimplente no primeiro semestre deste ano. Entre os motivos estão o desemprego e os gastos no cartão de crédito. A Lígia é gerente de uma pizzaria da família que tem mais de 20 funcionários. Eles nunca atrasam o salário dos colaboradores. Já as contas da empresa não têm sido pagas em dia. O primeiro semestre foi puxado. Precisaram fazer empréstimo para quitar os boletos. Paguei todas com atraso. Não teve uma que foi no dia 15 certinho que eu consegui pagar. Todas com atraso. Foi um semestre difícil? Foi. Acho que para todo mundo as coisas aumentaram demais e o salário diminuiu e tudo aumentou muito. E foi muito difícil para todo mundo, acredito eu. Foi tão difícil que quase 30% dos ribeirão pretanos ficaram inadimplentes de janeiro a junho de 2024. Mais de 200 mil pessoas. Uma em cada três não conseguiu pagar as dívidas. Os dados são da Associação Comercial e Industrial. Segundo o analista econômico, houve um aumento de 3% de endividados, em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior inadimplência dos últimos dois anos de pesquisa analisado. E o que a gente notou é que alguns fatores explicam a inadimplência aqui em Ribeirão, como o desemprego e o alto custo da dívida, principalmente no cartão de crédito. Então, um dado preocupante que a gente identificou é de que 54% dos inadimplentes no segundo semestre de 2023 estavam desempregados e agora a gente tem 56% dos inadimplentes desempregados. Então, sem emprego, essas pessoas não conseguem gerar renda e, consequentemente, liquidar essas dívidas. Somado a isso, vem o cartão de crédito, que hoje representa 75% dos financiamentos de dívida dos ribeirão pretanos. Sobre o perfil dos inadimplentes, eles têm entre 25 e 49 anos e, grande parte, mulheres. A pesquisa também mostrou que a maioria recebe ou recebia até um salário mínimo. E eles chegaram ao endividamento por causa de contas básicas, como alimentos, remédios e combustíveis. Quais as consequências dessa situação, desse cenário? A consequência é que a gente acaba tendo uma taxa de poupança muito baixa. Então, acaba que todo mês a pessoa consome, antecipa o consumo com o cartão de crédito e, no mês seguinte, ela não tem rendimento para comprar algo à vista e acaba se endividando novamente no cartão de crédito, rolando essa dívida cada vez mais para o futuro. E acaba sobrando para toda a cadeia produtiva. O Tiago é contador e explica bem isso. A inadimplência dos consumidores impacta nos clientes dele. A maioria é empresários de comércio varejista, indústria e serviços, que também acabam tendo dificuldades para manter as contas em dia. Os empresários também vêm sentindo esse efeito. Os clientes acabam consumindo menos porque tem restrição de crédito, ou seja, conseguem ter menos oportunidades com cartão de crédito, com crédito nas lojas. E isso também vai gerando uma dificuldade nas vendas para os empresários comerciantes. E eles também vão sentindo esse impacto com o fluxo de caixa menor, com as compras que eles precisam fazer, repomercadoria, precisam pagar os funcionários. Então, eles vão, às vezes, deixando até os impostos de lado, como medida emergencial, esperando uma oportunidade no final do ano diferenciada do governo para fazer um parcelamento ou um reparcelamento e, com isso, ter um fluxo de caixa melhor. Mas isso impacta, sim, esse efeito do consumidor está negativado, ele vai subindo para a cadeia empresarial, porque isso acaba trazendo quantidade menor de vendas em todo o comércio. Essa loja de decorações tem uma estratégia interessante para não ter compradores endividados. É uma empresa com mais de 40 anos em Ribeirão que se organiza bem para não ter inadimplentes. Hoje, a nossa empresa está zerada de inadimplente. Nós não temos um devedor nosso na loja e nós temos, trabalhamos com boleto, trabalhamos com crediários abertos, com toda a modalidade de crediário. O segredo, segundo o diretor comercial, é trabalhar com antecipação dos produtos de época. Por exemplo, a outra loja já tem tudo de Natal, está lotada de decoração para o dia mais esperado do ano para o comércio. E isso favorece não só o consumidor final, como também os atacadistas, que compram dele para revender bem antes da aproximação das datas comemorativas. Nosso lançamento do Dia das Mães, a gente começa em janeiro. Então, no Dia dos Namorados, a gente consegue antecipar mais de 60 dias antes. Fato esse, por exemplo, nosso Natal. Nós somos a maior empresa da região de Natal. Isso, as grandes capitais ainda não fez esse lançamento de produtos. Com antecipação, nós, Data Vênia, com os outros comerciantes, fazemos que o comércio ribeirão pretano fortaleça, porque ele consegue os produtos aqui em Ribeirão Preto, sem ir para as grandes capitais. E ele consegue isso antecipado. Se ele for atacadista, ele já consegue movimentar a vida dele, ele roda o cenário dele financeiro, e com isso ele tende a não ficar inadimplente, porque ele também, a gente tem que pensar na capitalização do nosso cliente. É um tipo de uma solução para ele. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos seguir, então, nesse assunto agora com o consultor econômico, José Rita Moreira, já no nosso núcleo de jornalismo aqui ao vivo. Zé Rita, essa pesquisa, então, mostrando que quase 30% da população de Ribeirão ficou inadimplente no primeiro semestre desse ano. O que esse dado representa para a economia da cidade? Boa tarde, bem-vindo aqui, Zé Rita. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, André, é sempre bom lembrar que ter dívidas não é problema. As pessoas prosperam tendo dívida, desde que consigam pagar nos vencimentos. A inadimplência é a incapacidade de pagar suas dívidas no vencimento. E aí vai postergando. Esse número preocupa bastante porque você acaba tendo uma restrição de crédito para uma camada maior. Então, o comerciante, com medo de mais pessoas ficarem na inadimplência, começa a restringir o crédito, começa a pensar melhor se vai vender no crediário ou não. E à vista, pouca gente tem dinheiro. O cartão de crédito, que é um aliado, se torna um vilão da história, porque ele é uma muleta. As pessoas vão através do cartão de crédito se endividando e acabam não prestando muita atenção se vão ter condições ou não de pagar no vencimento. E aí, não tendo condições, entrando no rotativo, aí é uma bola de neve. Aí, dificilmente, a pessoa vai sair do problema. Então, é uma situação bastante complicada no momento, viu, André? Entre os motivos estão desempregos, gastos com cartão de crédito. De que forma esse cenário impacta no município e na vida de toda a população? Pois é, André. Você percebe que existe uma propaganda nacional, que houve uma queda absurda de desemprego, estamos aí com 6%. Na verdade, não se percebe isso no mercado, no dia a dia. As pessoas que eu converso não percebem isso. Existe sim, nós vimos aí na entrevista, na matéria que foi feita, que até aumentou o número de desempregados que estão dentro desse núcleo aí de inadimplentes. Então, é sim uma situação preocupante, porque a economia do país, tá? Ela não vai bem, ela tem alguns soluços de coisas positivas, mas, no geral, ela não vai bem. Qualquer pessoa que você conversa fala de dificuldades, dificuldade de fechar contrato, de abastecer, de vendas do varejo, efetivamente. É isso que nós estamos sentindo aí. Então, não há muito o que se comemorar nesse momento, hein, André? E detalhe que essas pessoas, elas ficam endividadas por contas básicas, como alimentação, medicamentos, combustíveis, aí isso preocupa, né? Então, é a consciência do brasileiro, né? De maneira geral, que em alguns casos, né, que é... Posso comprar no cartão de crédito, depois eu vejo como eu pago, tá? Isso é um grande risco, né? Porque se eu não tenho certeza que vou ter esse recurso para pagar, Então, as dívidas deste mês, eu estou pondo no cartão, eu pago no mês que vem, tá? No mês que vem, eu pego o salário e pago. Mas e as dívidas daquele outro mês? Ah, eu jogo para o mês seguinte. Quer dizer, isso acaba virando essa bola de neve que eu disse, que se em algum momento ela não for interrompida, a gente vai... A pessoa vai se complicar bastante. Então, no cenário geral e principalmente aqui para a região, como nós estamos citando aqui, é uma situação preocupante que algo precisa ser feito, viu, André? Quais as cadeias aí, quais os setores podem ser mais prejudicados com toda essa situação na sua análise, Zé Rita? Olha, principalmente o que é considerado, digamos, supérfluo, como restaurantes, bares, algumas compras no varejo que não são de itens essenciais, isso pode, mas isso pode evoluir, né? Para combustíveis, para supermercados, para serviços de maneira geral, como o pessoal usa. Então, acaba contaminando todo esse grupo aí. E aí, às vezes, para procurar não ter idade de imprentes, vai se privilegiar, por exemplo, o pagamento à vista e pouca gente vai ter dinheiro para pagar à vista. Isso vai restringir ainda mais a possibilidade de vendas, né? Nós precisaríamos de uma mudança. Claro que a política econômica nacional não favorece esse tipo de coisa, com juros muito altos, com dificuldade de acesso ao crédito. E tudo que é muito fácil, eu sempre falo isso aqui, André, tudo que é muito fácil é muito caro. Aquele limite que você vê lá no teu extrato, que você tem um limite, por exemplo, para jogar para dentro de um cheque especial, alguma coisa assim, e você aciona aquele crédito que você tem lá, esse dinheiro é o mais caro possível. Então, o comodismo é inimigo da solução. A solução seria procurar o banco, ver o que é possível fazer, pegar um empréstimo pessoal, parcelar isso nesse período, restringir ao máximo possível os gastos, que é uma maneira de começar a equilibrar as finanças pessoais, André. Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até mais, Zé. Grande abraço. Muito obrigado, André.